Força, agilidade, velocidade, olhos atentos, orientação. Conversa, mais conversa, marca, chuta pro gol. Ufa, pausa para descansar. Essa é a rotina pesada do Guarani para tentar driblar a situação ruim que vive no Campeonato Mineiro. Em meio aos jogadores, um velho conhecido da torcida está de volta. O título do ano passado era um título não muito experiente, entendeu? Agora é um novo título, o mais maduro. E pela situação que se encontra o time, eu venho com mais vontade de poder ajudar meus companheiros, porque a situação não é agradável. Não é para o nosso time estar nessa situação, porque a nossa equipe é muito boa, entendeu? Mas é coisa do futebol, né? O jogador teve passagem pelo Guarani no ano passado. Recentemente disputou a Série C do Campeonato Brasileiro pelo craque de Catalão e voltou à Divinópolis para suprir a saída do atacante João Carlos. Dentro do planejamento, é um atacante rápido, que faz os lados do campo, jogador experiente, identificado com o clube, chega sem o peso que o nosso grupo está vivendo. Gostei da chegada dele e acho que vai ser útil. A missão do atacante e do restante da equipe é difícil. A campanha do Guarani em 2015 não atendeu as expectativas. Ao longo de oito jogos, a equipe perdeu cinco vezes e empatou outras três. Ainda assim, a tabela tem ficado a favor do Guarani, já que as outras três equipes que compõem as últimas colocações da tabela, como Boa Esporte, Democrata e Mamoré, tem jogos difíceis com times da capital. O Bugri, além de já ter enfrentado os grandes, tem dois dos três últimos confrontos com concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Mesmo assim, a vitória é fator fundamental. Você saber que você tem um grupo que fez jogos para poder brigar para a ponta de cima e nós estamos fazendo a briga do lado inverso. Mas é importante agora você fazer a sua parte, já que a briga é para baixo, que a gente brigue e saia vencedor. São apenas 13% de aproveitamento. Ao longo do campeonato, o Guarani somou três pontos e é o último colocado na tabela de classificação. Para os próximos jogos, mais do que uma vitória, a equipe quer comemorar a permanência no módulo 1. As conversas que rola é isso, é deixar onde pegamos a primeira divisão, entendeu? Vamos correr o máximo possível aí, bolinha aqui, conversinha ali, é tudo que deixar na primeira divisão. Dos três jogos restantes, dois serão fora de casa. Fator que, para o comandante da equipe, não deve influenciar nos resultados. Hoje você joga em campos, depois que entrou o padrão FIFA, o tamanho é igual, basicamente é igual. É importante a gente não dar foco nisso. É foco realmente em entrar e fazer um bom jogo, não importa se está jogando em casa ou fora de casa. O primeiro deles será no domingo contra o Boa Esporte em Varginha. A exemplo do Guarani, a equipe vive uma situação complicada no campeonato. Elas se enfrentaram no ano passado com campanhas semelhantes à atual. Na ocasião, o Guarani levou a melhor. É um time que tem um poder de marcação muito forte, marca individual, joga em casa, vai viver mais ou menos o que a gente viveu em casa, uma necessidade de vencer. A gente tem um bom time, que muitas vezes consegue impor o ritmo de jogo. Isso faz com que você reverta algumas coisas em campo e é isso que a gente espera. Se Deus quiser, domingo nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos ano passado, porque o time que está aqui hoje é muito bom, é muito qualificado e vamos ficar na primeira divisão. Obrigado. Obrigado.